O almoço regado a marchinhas de carnaval animou o encontro entre amigos da Velha Guarda. A tarde de domingo foi animada, festiva e de congraçamento. A Velha Guarda desde 2010, de dois em dois anos, a gente vem fazendo essa brincadeira, esse encontro, porque o principal encontro é em julho. Mas quando vem carnaval, nós fazemos bloco, nós fazemos encontros, e agora aqui no Espaço Evento nós estamos trazendo todos esses nossos colegas da Velha Guarda, dos anos 60, dos anos 70. E aí, é esse encontro maravilhoso que estamos fazendo, e acima de tudo, nós estamos nos preparando para fazermos, em julho, o encontro de 2020 da Velha Guarda Caxias. E a Velha Guarda, ela é pautada nisso, ela é pautada para agregar, para juntar, para abraçar os caxienses, para fazer dessa Velha Guarda a evidência constante. E acima de tudo, mostrar que Caxias tem e sempre terá uma Velha Guarda positiva. O encontro para o Carnaval da Velha Guarda acontece há 10 anos, e visa reforçar as amizades e conseguir aproximar pessoas distantes geograficamente, mas que com boa vontade e carinho, vêm de longe para vivenciar a experiência do Carnaval entre amigos. Dessa vez, com a animação de Rogério Dumont. É verdade, e olha que o Carnaval aqui é maravilhoso, eu adorei. De repente, quem sabe, eu retorno no ano que vem. Porque eu faço parte da Velha Guarda Caxias. Essa reunião, propriamente, não foi uma reunião, foi apenas um congressamento da equipe que estava chegando de outros lugares, e a gente se reuniu para desfrutar, desfrutar das alegrias do Carnaval. Juntamos o útil ao agradável, conversamos, comemos uma boa leitura, uma feijoada, uma panelada, e as conversas que vão para lá e para cá. É exatamente um encontro, assim, de amigos. Não muitos, mas poucos amigos que têm amizade sincera.